Faustino Cardoso, colega Rirakne, Benhir apresenta relatório Comissão Função Pública, que é na Rihongrua, se não recencia e a Parlamento Nacional. Faustino informa, pessoais, casuais, resista-la hoje com a Comissão Função Pública, mas bem com o Ministério de Finanças, Comissão Função Pública, resista-la das entes Administração Pública. A Rihongrua é 33 mil 31 funcionários públicos, tanto permanentes, no NEMOS, SIRNAVEMAKTAMA, categoria Agentes de Admissão Pública, NINIAN. ROSI, 33, 31, SIRNAVEMAKTAMA, categoria Funcionários Permanentes, IHANAEM, 28 mil 366 funcionários permanentes. e Agentes de Admissão Pública, IHANAEM, 28 mil 366 funcionários permanentes. RISNAVEMAKTAMA, categoria Agentes de Admissão Pública, NB, regime jurídico, relação laboral, baseado no sistema de contratação, RODURAÇÃO, TINTINANHALO, extensão, baseado a 4.655, NEM. Se carrega Itahari, a presença FETONENIAN, e a admissão pública timorense, no seu todo, era 32%. 32%. 32%. O total ainda é o emraão termina. Carrega Itahari, cargos, menos, apenas 23%. FETONENIAN, SIRNAVEMAKTAMA, assume cargos de direção Sofia, ao que era só esse município do O nacional será mais ou menos em nenhuma situação, força de trabalho e a função pública timorense. Da da Unicomissão Função Pública resiste as entes administrativas Ramutuk Rihuntolo Nuluresin Tolo, pessoal casual, neberesista e o Ministério de Finanças Ramutuk Rihuntos Nengresin. Enquanto total assessor Cira Ramutuk Atusia Rihuntos Nuluresin Walu, Muzi Numeruné, assessor nacionais por cento Walu Nulo, no por cento Ruan Nulo, assessor internacionais. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.